O hino de Uberlândia, declamado em diferentes vozes de artistas de nossa cidade. Uberlândia, tua beleza reluz, os teus jardins formosos são toda a minha adoração. Uberlândia, grupos e faculdades, polias e bigornas, tua marcha é triunfal. Teu progresso, estudar e trabalhar, na universidade e cidade industrial. Uberlândia, terra gentil que seduz, Uberlândia, joia da minha feição. Uberlândia, tua beleza reluz, os teus jardins formosos são toda a minha adoração. Uberlândia, luzes em profusão, turistas tu acolhes em teus campos de boninas. Clubes sociais, recantos adoráveis. Clubes beirando rios ou em ricas colinas. Uberlândia, terra gentil que seduz, Uberlândia, joia da minha feição. Uberlândia, tua beleza reluz, os teus jardins formosos são toda a minha adoração. No baú do PH, uma personalidade no mundo empresarial da cidade, que foi responsável pela criação da Associação Comercial na década de 30, e também pelo Praia Clube. Pois é, Uberlândia hoje é uma cidade magnífica, dos seus 700 mil habitantes. O maior polo atacadista do Brasil. Uma belíssima cidade industrial e principalmente de um comércio pujante. Um comércio que atrai aqui para nós todas as cidades da região. Vem se abastecer aqui, procurar aqui todos os artigos, os melhores que temos para oferecer. E graças, esse comércio de Uberlândia é o que é hoje, porque nasceu muito bem criado. Nasceu nas mãos de pessoas que se dispunham a fazer o melhor e logo objetivando o futuro, objetivando algo simplesmente maravilhoso, não só para Uberlândia, como para o nosso Brasil. E entre essas pessoas que trabalharam, trabalharam com vontade, com determinação, nós temos o senhor José Guimarães. Foi dono da Casa Guimarães e teve a inspiração na época de criar a Associação Comercial de Uberlândia. E foi assim, de um espírito tão sem querer vaidade, sem nada, que ao instituir, ao criar a Associação Comercial, ele não quis ser o presidente. Pediu para que alguém fosse no seu lugar e ele vai explicar isso aqui. Vocês vão ver que espírito determinado, que desprendimento, e esse que deu aqui para Uberlândia, vamos assim dizer, uma semente para que esta cidade crescesse, progredisse, principalmente no campo comercial. Vamos ver e ouvir o senhor José Guimarães, um verdadeiro exemplo. Pouco depois que eu estava aqui, estabelecido e tal, eu comecei a notar que a cidade se ressentia da falta de uma organização. E então resolvi fazer a Associação Comercial. Por que o senhor sentiu isso? Senti porque eu estava vendo o movimento, compreendia a coisa. A cidade era muito bem colocada, em referência a Goiás e todo o Brasil, e não tinha ainda, naquele tempo, estabelecimentos, nem ordem, nem nada. Nenhuma organização no sentido. Então, o que é que eu fiz? Eu resolvi fazer a Associação por minha conta. Contratei um advogado, o doutor Almero Monteiro de Carvalho, e eu e ele fizemos o Estatuto da Associação, e fizemos a Associação sozinhos. Eu, com o apoio do José dos Santos, e mais o advogado. Fizemos o Estatuto, fizemos tudo, convidamos o que havia de melhor aqui na sociedade para organizar essa associação. O pessoal aceitou tudo, fazia parte da diretoria, e numa reunião que nós tivemos lá, eu que tinha sido organizador e tudo mais, não quis ser presidente. A associação começou a funcionar numa casa ali, na esquina daquela praça do Balbilela, num prédio alugado. Logo depois, eu mesmo comprei do Armante o terreno onde está instalado aquela coisa. Comprei para a Associação. E nós juntamos o dinheiro e o coetá-lo e fizemos o prédio da Associação.